Eu tenho que lutar muito pra ganhar Você já está rastroindo Olha esse que fez com ele Amém. 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 Tudo mal? Eu estou vendo só para o próximo do que eu estou vendo aqui. Estou vendo o Cisão para o Mario Reis aqui. Está... Uma vantagem de posição. É final. Duas vantanhas. Não sei, cara. Eu cheguei aqui só para começar as finales. Então eu cheguei bem na hora para começar as finales aqui. Eu vou dar uma olhada aqui agora. Beleza. Alô, um abraço. Estou todo feliz. Eu vou dar uma olhada aqui. 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 Agora ele vai cozinhar aí quando é para raspar. Não faltar muito, não é? Está cozinhando até... Eita não, ele está indo embora. Próxima luta, é assim. Final, faixa preta, grupo Lep. Lucas Lep, aliança. Rossi Vendes, resgatou a mão. A próxima luta, a próxima luta, que vai pegar a luta com a gente que vai dar o som. Ele está indo embora. Ele está indo embora. Ele está indo embora. Vamos lá, vamos lá! 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 Aplausos 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 Mas ele tá aqui, ele vai ficar com uma força que ele vai raspar, então ele vai raspar esse tipo de futebol. Isso. Se ele raspar, se ele raspar, falta uma sessão, se ele raspar, ele tá difícil ali, né? Eu tô filmando aqui, ele chega no carro e eu filmei o YouTube, que vocês viram. Acabando essa outra tibia. E aí E aí E aí